Fala aí rapaziada, estamos aqui ó, pesqueiro Santa Rosa, fazendo esportivo aqui, pesqueiro top demais, é o paraíso da cevadeira aqui rapaziada Aqui pé de galinha bate muito bem, pesqueiro fica localizado aqui na região de Ivailândia, aqui em Engenheiro Beltrão Próximo a Maringá, uns 50 minutos de Maringá Estamos já engatados aqui Vamos trabalhando o peixe aí, nós já volto aí, acompanhem Aí galera, dobrezão, MVA, chão Pé de galinha Aí rapaziada, estamos com o Thiago aí, nosso mais novo aprendiz Fala aí Thiago Aprendi com o mestre a arremessar aí e o João escolher a anteninha certa Já estou cansado já Já está uns 20 minutos de briga aí Vamos tirar o bichão aqui já galera Vamos lá, para tirar Não, tira aí mesmo, passa para o Saguai Vai, frouxa a linha Frouxa a linha, frouxa a linha Vai Jão Boa Que bom galera Rapaz do céu Vai galera Se você pegar maior aqui, eu não te põe na próxima reina, não vai ser Aí não leva maior, aí é para pegar menor Não é para pegar Fechão top, olha Vamos pesar ele aqui Bota o bicho no tapete Pega a balança Tira o dedo Jão 11,30 11,30 Pechinho top, agacha aí Joga o bicho no peito Jão Auxilia ali 11,30 Aí galera A carona dele Fala aí Thiago Fechão top, né Satisfação Estão pensando com vocês aí Acertou uma nave dessa aqui Calma aí gente Vamos soltar o bicho lá Vai, solta ele lá Fazer a soltura dele aqui galera Parabéns Thiagão Valeu Sai forte ainda Parabéns moleque Chama Tamo junto Aí galera Parceiro aqui engatado Jãozinho Japonês engatado Lá tem mais dois Olha lá Mais dois engatados ali Aqui assim É desse jeito Santa Rosa A temporada aqui é Quatro Engatado Chama Vamos que vamos Aí rapaziada O peixe do Jão Chegou aí Puxa ele aí Jão Jão Olha galera Aqui tem uma rampa Onde a gente Estacionando o peixe Aqui está para rampar também Aqui já outro encostando aqui Esse é um pouquinho menor Vai para a vida Chama Na hora que o do Jão encostar Nós mostra ele Aí galera Encostou o bichão Tá bravo Agora também São de raiva Puxa uma para trás Bota ele no colo aí Jão Tá bravo Ó Ó Gordinha Fechão Jão Fechão Gordinha Futebol Só no pé de galinha Galera Na miçanga verde É o que está mais batendo hoje Bravinha ainda Fala aí Jão Chama top Fechinho bonito Fechão top Vamos soltar ali já Vamos lá Vamos lá Aí foi para a vida Chama Boa Aí ó galera Para não passar um tijolo lá Já está chegando aqui Vai encostar os peixes aqui Já mostra aí Do Thiago Chegou Já solta aí Ele Thiago Manda ele o bicho ir embora Não minha orelha Vem Jão Olha aí Ah você vai relando E o do Jão já está aqui Ó Só na beicinha Na beicinha Olha lá Já soltou Já soltou Foi para a vida Show Olha galera Coisa linda Aquarião aqui Essa é a entrada do pesqueiro Aqui é o restaurante O lago O lago onde nós está pescando É lá do outro lado Olha o tambão ali Show de bola Extraída lá no canto Coisa linda Coisa linda Isso é pesqueiro Isso é pesqueiro Santa Rosa Fala aí rapaziada E aí beleza Engatadinha aqui de novo Dessa vez mudei o sistema Estava no pé de galinha Mas não estava batendo Mudei vários Pé de galinha Eu não consegui Aí resolvi colocar Raçãozinha do Joe Sistema galera No trenzinho Sistema boiadinho Se tem dúvidas De como monta Vou deixar no card Aqui para vocês Para vocês dão uma olhada Firmeza? Estou trabalhando peixe aqui Nós já volto aí Vamos junto Aí galera Encostou aqui A raçãozinha Geralmente aqui Salto pequeno Foi para a vida Ainda não Agora foi Tá certo Vamos só ver Olha aí galera Um franguinho esse Boinha, boião Para de pão, ração Vamos a Um peitinho de frango Um peitinho de frango Ele chama Começamos lá Chegando aqui O frango está dando Uma selecionada Vamos ver se esse daqui Esse é dos bons Já nós mostra ali Aí galera Olha aí galera Um peito de frango Esse Peixinho até bom Boinha, boião Peitinho de frango Já solta ele aí Foi para a vida Aí galera Tiagão engatado de novo Um aveiazinho laranja Está inspirado hoje Rapaz E pesadinho Obrigador Está trabalhando o bicho aí Já mostra aí Tem outro engatado aqui Tem outro engatado aqui Também O parceiro já está engatado Aqui também Está encostando ali Pelo menos tem um rabo Olha lá Tem um moleque brigadão Trabalhando aqui Nós já mostramos os peixes Paulão Olha Paulão O que aconteceu Esse não escapa mais papai Chama na tampa Rogério É galera Fechei no manhoso Coisa linda Sim Isso é um guipo E aí galera, tamanho do leque Deixa inteiraço Ah não dá 10 eu acho Show de bola Vai soltar? Chama papai Boa Olha a cor do EVA Chama galera EVAzão todo laranja Boa Thiago Aí galera, saiu mais um Manhãozinho tá cantando bonito hoje Saiu esse aqui Thiago tá engatado aqui de novo Eu trouxe o Thiago pra pescar hoje Ele pescou mais que eu Aí galera Peixinho bom Peixinho da hora Isso aí Vamos soltar o bicho Foi pra vida Chama papai Tá doce Aí galera O Thiago já encostou aí Já solta ele aí Thiago Thiago tá dando aulas hoje Ai Foi pra vida Thiago Olha lá Tama engatado aqui Olha lá Thiago ali Foca celular Thiago ali Rogério ali E o Paulista lá também Chama Faça um alicate ali Por favor Olha aí galera Olha aí galera Pegou o alicate ali Olha aí galera O peixinho saiu Um pouquinho de brigo O peixinho até razoável Brigador Acho que até que bom Vamos soltar ele aqui já Chama Vamos Bom rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Esse foi o nosso dia Saiu muito peixe Mas muito peixe no EVA Saiu bastante peixe também No filézinho de frango De fundo aí Lago Onos Que vocês veem aí Top demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Se gostou Galera Não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like Fortalece pra nós aí Clica no sininho Pra receber todas as notificações Compartilha esse vídeo aí Pra ajudar a gente É nóis Tamo junto Valeu Ótimas pescarias Até nóis